Respondi aí 18 perguntas, a maioria sobre proteína. Então, todas as suas dúvidas estão sanadas sobre proteína. E olha, uma coisa muito importante. Pra você que não tem receitas, que não sabe, qual o melhor detox, qual não é, enfim. Eu vou deixar aqui o link do meu melhor livro que tá na promoção. Livro de sucos. Suco que vai ajudar você a acelerar o metabolismo. Também ajuda você a ter o corpo de volta. Lembrando que não é milagre, você tem que fazer direitinho conforme tá lá. E também que vai ajudar a baixar os sintomas da menopausa. Então, próximo, você clica no link e vai pro meu site e adquire já esse livro, hein. Porque ele tá num preço sensacional, maravilhoso. E são as minhas receitas, tá nesse livro. Então, pega a receita lá.